Torta holandesa low carb é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Antes de começar, eu quero te pedir três coisas. Primeiro que você deixe o seu like. Depois que você se inscreva e clique no sininho para ser avisado sempre que saírem novos vídeos de receita e se você já é inscrito, muito obrigado. E a terceira coisa é para você ficar comigo até o final do vídeo. E por que eu falo isso? Não é só porque é melhor para a gente e o YouTube vai gostar mais da gente, mas é também porque eu vou passar dicas adicionais ao longo do vídeo. E antes de finalizar a receita, eu também vou falar a quantidade de calorias e de carboidratos que tem em cada um dos pedaços dessa torta holandesa, tá certo? Então, tendo dado esses recados, vamos para a receita. O primeiro passo é fazer a base da nossa torta, sabe? Aquela parte que parece uma bolacha crocante. E como que a gente vai fazer isso? Bom, é muito simples. A gente vai precisar misturar em um recipiente duas colheres de sopa de xilitol, dá cerca de 20 gramas, já tá aqui dentro. 80 gramas de farinha de amêndoa, que são 3 quartos de xícara, um pouquinho menos que uma xícara, que é farinha de amêndoa. E também vamos precisar de quatro colheres de sopa, ou seja, 40 gramas de óleo de coco ou manteiga, ou manteiga de coco, ou uma mistura de todos esses, contanto que totalize 40 gramas. Aí vamos despejar também no mesmo recipiente e vamos misturar tudo. Eu vou começar misturando com um garfo, mas provavelmente depois a gente vai precisar misturar com a mão. Vamos misturar bem. Lembrando que o xilitol e a farinha de amêndoas e até o óleo de coco você encontra na loja online Tudo Low Carb. Lá você encontra os melhores preços para esses ingredientes. A Eliana tá sempre, que é a dona, tá sempre pesquisando para garantir os melhores preços de farinha de amêndoa e adoçante xilitol e eritritol. E além disso, tem vários outros produtos que podem complementar a sua dieta Low Carb, certo? E aí a gente vai misturar até ter uma mistura homogênea. Se ficar assim muito líquido, não é o ideal. Aí o que a gente vai fazer? A gente só coloca um pouquinho mais de farinha de amêndoas. Como eu tinha colocado 3 quartos de xícara, eu vou colocar mais 1 quarto. Aí a gente vai ficar com 100 gramas de farinha de amêndoa, que é 1 xícara, tá certo? Bom, aqui eu tenho mais 20 gramas, vou colocar na nossa massa. Aqui na descrição do vídeo vão ter vários links úteis e inclusive os ingredientes certinhos dessa receita, para não ter confusão. Se você não tiver farinha de amêndoas, também funciona com outra farinha de oleaginosa, como de castanha ou de nozes. E também pode ser feito com farinha de coco, tá certo? Com qualquer uma dessas farinhas vai funcionar. Eu não recomendo com a de linhaça, porque senão vai ficar um sabor muito forte de linhaça, que vai destoar muito da receita original de torta holandesa. Bom, agora sim a massa ficou bem mais consistente. A gente vai fazer o que com essa massa? Vai despejar em uma forma untada com óleo de coco ou com manteiga. Essa minha forma aqui é de fundo removível, porque é mais legal para você tirar a torta depois. Mas se você não tiver, tudo bem. É, você não vai tirar a torta, mas ela vai ficar do mesmo jeito gostosa. Recomendo que esteja untada ou que seja uma forma de silicone bem antiaderente. Bom, agora que toda a mistura da massa está aqui, vamos espalhar para ela ficar uniformemente distribuída, tá certo? E vamos levar à geladeira por cerca de meia hora, uma hora, até ela estar bem durinha. Ela vai ficar durinha por quê? Por causa do óleo de coco, que vai solidificar quando a temperatura dele abaixar. Enquanto a gente espera, a gente vai pegar e vai fazer o creme da nossa torta holandesa. Agora a gente vai fazer o nosso creme, o recheio da torta. E o que a gente vai precisar para fazer isso? Bom, a gente vai precisar de uma batedeira, tá bom? É importante ter uma batedeira. Talvez dê para fazer no liquidificador ou com um mixer, mas eu recomendo mesmo a batedeira. Aí a gente vai precisar de 300 gramas de nata. Nata não é muito comum a gente usar nata nas receitas, mas é fácil encontrar nos mercados. Lá vai estar numa geladeira e na seção de derivados do leite, tá bom? Ela é como se fosse um creme de leite bem denso, tá vendo? E na verdade ela é feita justamente com creme de leite, se você ver os ingredientes. 300 gramas foi a embalagem que eu achei lá, então vai dar certinho para a nossa receita. Aí a gente vai adicionar também algo entre 50 e 100 gramas de creme de leite. Eu estou usando 80 aqui e o restante do creme de leite a gente vai usar para fazer a cobertura, um ganache de chocolate para cobertura, tá bom? Então reserva o restante que a gente vai usar. E aqui o creme de leite pode ser qualquer um que você tiver. Pode ser o de latinha, o fresco ou o de caixinha. Eu estou usando o de caixinha. Também vamos adicionar aqui 4 colheres de sopa ou 60 gramas de xilitol. E para finalizar, vamos adicionar 2 colheres de chá de essência de baunilha. Se tiver o extrato, também vai muito bem. Cerca de 10 ml, né? Um pouquinho menos de essência de baunilha. E agora vamos misturar tudo com uma batedeira. Vamos bater aí por cerca de 2, 3 minutos, até estar bem homogêneo e é um pouquinho aerado. Não precisa bater muito mais que isso, 2, 3 minutos, porque senão isso aqui vai acabar virando um chantilly. E não é a ideia da nossa torta holandesa, né? É para ser mesmo um creme e aqui, como você pode ver, está parecendo um creme. Está até difícil de tirar a batedeira daqui de tão denso que está. E aqui o que a gente vai fazer vai distribuir em cima da nossa massa. Então esse passo é bem simples mesmo. A massa já ficou bem durinha. E agora é só despejar aqui dentro o recheio. Não tem muito segredo. É uma coisa que você poderia ter feito na massa, que eu esqueci de falar, que é opcional, é misturar um pouco de cacau em pó na massa para ela ficar com um gostinho de chocolate. No caso, eu não coloquei o cacau em pó. Estou fazendo ela mais neutra, né? Sem esse gosto adicional. Mas aí fica a seu critério. Aí a gente joga o creme aqui, vai dando uma mexida para ele espalhar bem. Também você não é obrigado a colocar todo o creme, porque rendeu bastante. E talvez a torta fique muito alta se a gente colocar tudo. Tudo bem. A gente coloca o quanto a gente achar que vai bem. Sempre espalhando para ficar uniforme. Bom, acho que você já entendeu como faz esse passo. É bem simples. E depois, é claro, a gente vai levar na geladeira a torta já recheada. E esperamos ela ficar bem consistente, bem geladinha. E aí a gente vem com a cobertura. E eu já vou te ensinar como fazer esse passo. E agora, a parte da cobertura da nossa torta, a parte final. Eu aqui vou fazer um ganache de chocolate. Como que é o ganache? Bom, eu tenho aqui 50 gramas de gotas de chocolate 70%. Tenho 100 gramas de creme de leite, que é o que sobrou de quando a gente fez o recheio da torta. E tenho aqui 15 gramas ou uma colher de sopa de adoçante xilitol. Eu vou levar ao micro-ondas por cerca de 10 segundos. Aí dá uma mexidinha, aí mais 10 segundos. Aí dá uma mexidinha, mais 10 segundos. Tá certo? E acho que vai ser o suficiente. E aí vamos deixar isso homogêneo. E depois vamos derramar em cima da torta. E eu já mostro para você. Pronto, eu fiz o processo. Levei três vezes ao micro-ondas por 10 segundos cada uma. E já misturei tudo. Agora a gente tem aqui uma mistura homogênea. Esperar esfriar só um pouco. Não pode deixar ela ficar dura. A gente espera esfriar um pouco. E aí a gente joga em cima da nossa torta. Que já está bem geladinha porque ficou na geladeira por cerca de meia hora. E por que eu falei para fazer três vezes no micro-ondas e não deixar 30 segundos de uma vez e só? Porque já aconteceu comigo de eu fazer isso, deixar 30 segundos de uma vez e o creme de leite espirrar tudo lá dentro do micro-ondas. Então por isso eu não recomendo você fazer isso numa levada só. Tá bom? Fica a dica. Mas se você quiser arriscar, faça por própria conta e risco. Tá bom? Bom, agora já está bem homogêneo o nosso chocolate. Eu vou despejar em cima da torta. Você não precisa despejar tudo. Você forma a camada da grossura que você quiser. Mas eu acho que ninguém vai reclamar por conta da quantidade de ganache em cima da torta. E aí a gente espalha bem para ele cobrir toda a superfície da torta. Tá certo? E depois disso o que a gente faz? A gente leva para a geladeira de novo até o ganache solidificar. E aí depois você pode finalizar com um cacau em pó ou deixar assim mesmo do jeito que ela está. Tá bom? E eu já volto para provar e mostrar para você como que ficou. Bom, agora antes de experimentar a receita, eu quero falar duas coisas para você. Primeiro, do nosso livro físico, 120 receitas low carb de sucesso. Aqui você encontra receitas de todos os tipos. Tem receita de café da manhã, lanche, almoço, jantar, sobremesa, acompanhamento, drink e muito mais. Todas as receitas que você precisa para fazer uma dieta low carb, saudável, saborosa e não enjoar nunca para conseguir manter esse estilo de vida saudável por muito e muito tempo, você encontra aqui nesse livro. Ele ainda acompanha diversos bônus incríveis digitais e está com frete grátis para todo o Brasil. Então aproveita essa promoção, aproveita o frete grátis e garanta o seu exemplar agora. A segunda coisa que eu queria falar é a respeito dos macronutrientes dessa receita. Como você pode ver na imagem que está aparecendo na sua tela agora, se a gente dividir essa torta em 12 pedaços, a gente vai ter mais ou menos 250 calorias por pedaço e mais ou menos uns 7 a 8 gramas de carboidratos líquidos por pedaço. E olha, dá para dividir em até mais do que 12 pedaços, porque o pedaço fica bem grande, fica bem saciante e na verdade a gente nem usou nessa torta, pelo menos no meu caso, todo o recheio. Então os números são um pouquinho menores do que esses que eu falei. Mas é claro, se na sua torta você usou todo o recheio, então aí vai ficar esses números que eu acabei de falar. Tá certo? Tendo dito isso, vamos experimentar essa receita. Bom, agora chegou a hora mais gostosa de todas, que é de experimentar. Nossa! Pô, realmente divina! Uma das melhores receitas low carb aqui do canal. Você viu que apesar de serem 3 camadas, é fácil. Nem utiliza o forno, é só fazer tudo e colocando na geladeira. O pedaço que eu servi é menos do que um décimo da torta, né? Como eu tinha falado nos macros nutrientes. E recomendo muito que você faça em casa. E se você está achando que não tem o biscoito calypso aqui em volta, tudo bem, você pode fazer o seu e colocar, sabe como? No vídeo que eu ensino aqui do lado, como fazer biscoito calypso low carb, que fica maravilhoso também. Ali tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal. E também vou deixar aqui na tela um link para você e para a página sobre o nosso livro físico. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço!